Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos a fazer mais aplicação de derivadas em Física. Eu gosto muito de Física, então dá para fazer as duas coisas. Um ponto material descreve uma trajetória retilínea obedecendo a função horária. S é igual a 3 menos 6T mais T ao quadrado no sistema SI, Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Primeiro, determine a função horária da velocidade e depois a aceleração. Da velocidade e da aceleração. Bem, calcule a velocidade do ponto material no instante, instante é tempo, 10 segundos. Então, vamos lá. Bom, a V é igual a S V é igual a S A derivada primeira de S Que vai ser igual a menos 6 mais 2T Então, a velocidade vai ser igual a 2T menos 6 Está aqui Depois está pedindo a aceleração Está pedindo a aceleração A aceleração é a derivada primeira da velocidade Que vai ser a derivada segunda de S Que vai ser a derivada segunda de S Então, vai ficar a aceleração é igual a velocidade Eu já vou por aqui 2T menos 6 Logo, a aceleração é igual a 3T menos 6T menos 7T menos 8T menos 9T menos 8T menos 9T menos 8T menos 7T menos 9T menos 8T menos 9T menos 6T menos 9T menos 9T menos 19T menos 9T9 Aí depois está pedindo A velocidade e função horária de uma função horária de uma, a função horária da outra Deu até para calcular a aceleração E a B aqui agora, calcular a velocidade do ponto material, então a fórmula da velocidade é 2T menos 6, no tempo igual a 10 segundos. Então, no lugar do T, eu vou substituir o 10, então o V vai ser igual a 2 vezes 10 menos 6, logo o V vai ser igual a 2 vezes 10, é 20 menos 6, 20 tira 6, fica 14. Velocidade vai ser igual a 14 metros por segundo, ok pessoal? Bom, se vocês já gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem o sininho. Um corpo sobre uma trajetória retilínea, de acordo com a função horária. S é igual a 5 meios T3 menos T no SI, Sistema Internacional de Medidas. A, aceleração, a velocidade, eu quero saber a velocidade, no instante, instante é tempo, tempo, T igual a 6 segundos. Então, vamos fazer a velocidade, vamos fazer a derivada primeira de S. Vai ser igual a 5 meios vezes 3, T, tirei 3 menos 1, vai dar 2, menos 1. Então, a velocidade, vai ser igual a 3 é 5, 15 T ao quadrado sobre 2, menos 1. Logo, a velocidade, logo a velocidade, logo a velocidade, vai ser igual a derivada primeira de S, que vai ser igual a 15 meios vezes 6 ao quadrado, menos 1. Então, a velocidade, vai ser igual a 15 meios vezes 6 elevado ao quadrado, é 6 vezes 6 que vai dar 36, menos 1. Logo, a velocidade, logo a velocidade, vai ser igual, dá para cancelar aqui, 36 com o 2, que vai dar 18 e vai dar 1. Aí, ficou o que? 15 vezes 18 menos 1. Obrigada, fazia aqui primeiro. Logo, V vai ser igual a 18 vezes 15, vai dar 270 menos 1. Logo, a velocidade vai ser 270 tira 1, 269 metros por segundo. Bom, fizemos a letra A, vamos para a letra B. Em que instante, lembrando que instante é mesmo o que? Tempo. Em que instante a velocidade do corpo é de 60 e 6? Eu quero saber o tempo, eu quero saber o tempo, quando a velocidade é igual a 66,5 metros por segundo. Eu quero saber o tempo, quando a velocidade é igual a 66,5 metros por segundo. Meios, estou tirando daqui, gente, ou daqui. 15, t ao quadrado, menos 1. Logo, a velocidade vai ser igual... Oh, perdão. Foi dada a velocidade. A velocidade vale 66,5, que é igual a 15 meios t2 menos 1. Bom, então, vamos considerar isso aqui, tudo, vou achar o mínimo aqui. O mínimo é 2. 2 dividido por 1 dá 2, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 66, vai dar 133, que é igual a 2 dividido por 2, vai dar 1 vezes 15, 15. 15, t ao quadrado, menos 2. Bom, achei o mínimo de toda a equação, posso jogar fora. Então, vai ficar 15, t2, vai ser igual a 100 e 30 e 3 mais 2. Logo, t ao quadrado vai ser igual a 133, mais 2, 130 e 5, dividido por 15. Terminou em 5, dá para dividir. Logo, t vai ser igual a 133, mais 3, 1 hora negativa não existe, então, 3 segundos. Bom, a letra C, C, com a aceleração do corpo no instante, 2 segundos. Então, vamos lá. Agora, a velocidade, a fórmula da velocidade é 15,5, t2 menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a derivada de v. Então, eu vou dar 15,5 vezes 2t. Que vai dar para cancelar, esse 2 com esse 2. Logo, a velocidade vai dar 15t. Mas foi dado o valor 15 vezes 2. Então, V vai ser igual a 15 vezes 2, 30 metros por segundo. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem o sininho.